Olá pessoal, está no ar mais um em movimento comigo, Henri Soares. Esse é o seu programa de defesa do meio ambiente e dos animais. Sejam todos muito bem-vindos. Os temas de hoje são super atuais e necessários. A doutora Juliana Trigo, nossa veterinária, vai falar sobre a importância da suplementação para cães e gatos, com o objetivo de oferecer a eles uma vida mais longa e saudável. No movimento legal, o nosso convidado é o deputado federal Ricardo Izar, do PP de São Paulo. Uma das maiores referências políticas quando o assunto é proteção animal. Vamos receber também Hugo Bonemer, para o bate-papo em movimento. Ele é ator, dublador, apresentador, músico, mas ele não está aqui para falar sobre cultura, e sim sobre veganismo. O Em Movimento está só começando. Há alguns anos ele começou a mudar seu comportamento com o objetivo de criar uma rotina mais sustentável, calculando qual era o seu consumo e desperdício. Ele se engajou nas causas ambientais e, depois de viver um tempo como vegetariano, optou por um outro estilo de vida, que exclui o consumo de qualquer alimento ou produto de origem animal, o veganismo. Ele compartilha todas essas experiências nas redes sociais, se definindo como vegetal influencer. O bate-papo em movimento de hoje é com Hugo Bonemer. Oi Hugo, que bom te receber aqui. Você sabe que eu sou presidente de uma ONG de Animais Abandonados, são 500 animais, então a gente protege os animais e receber uma pessoa que os respeita, não consumindo, inclusive, nenhum tipo de alimento ou roupa ou objetos, é um desafio tão grande que nem eu, como presidente de uma ONG de Animais Abandonados, consegui chegar nesse estágio. Então eu quero te receber aqui com todo carinho e te agradecer a presença. Obrigado, mas fica tranquila, não existe inferno dos veganos. Então não é uma cartilha que você tem que seguir, arrisca, senão vai acontecer alguma coisa muito grave. Vai para o inferno, por exemplo. Isso, é uma direção de pensamento, que é para fazer bem para a pessoa, entendeu? É uma coisa que você vai tomando essas atitudes ao longo dos seus dias e vai fazendo tanto sentido e vai fazendo tão bem que você não quer voltar atrás, entendeu? Mas não quer dizer que se em algum momento aconteceu alguma coisa, ou não consegui aquela... Está tudo certo, é uma direção de pensamento. Me conta essa história de cálculo de desperdício e de como fez isso mudar a tua vida. Eu estava ensaiando por um musical e aí a Fernanda Cortez, que depois criou o movimento Menos Um Lixo, minha amiga me lançou um desafio. Falou, conta para mim quantos copos descartáveis você teria usado nessa semana, mas usa esse aqui. E ela me deu um copinho retrátil de alumínio, uma coisa que as pessoas usavam quando criança e tal. E eu contei 37 em uma semana. E eu comecei a ficar assim, peraí, mas para onde está indo isso aqui? Está sendo reciclado? Não está? Onde é que está parando? Fui contando, peraí, se eu uso 37 por semana, quanto eu uso em um mês, quanto eu uso em um ano? Quantos eu já usei? Peraí, escova de dente também é de plástico. Por que não é feito de outro material? Eu comecei a fazer perguntas. E aí... É um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Você fala assim, peraí, está tudo errado. Dá um desespero no começo. E aí você vai descobrindo que já tem soluções, você começa a apoiar as pessoas que estão fazendo alguma coisa, entendeu? Às vezes eu posso não conseguir resgatar um animal, mas eu posso apoiar uma pessoa que faz, você está entendendo? Sim, certo. Então, da mesma forma, eu comecei a descobrir quais são as marcas que estão produzindo essas alternativas, ir atrás das pessoas que falam sobre isso. Então, começou com a parte ambiental. Eu descobri que a carne é a indústria mais poluente do mundo. Peraí, se eu sou um cara que estou começando a me preocupar com o consumo exagerado de plásticos, então faz sentido que eu, de fato, faça alguma coisa no meu dia a dia para poder sentir que eu sou parte de uma mudança, de uma atitude legal. Quanto tempo tem isso? Tem quase... É coisa do plástico? Quando você deu aquele estalo do copinho. É, 8 para 9 anos. 8 para 9 anos. Tem um tempão. Tem um tempão. O veganismo começou a acontecer na minha vida de uns 3, 4 anos para agora. Certo. Na verdade, eu acho que é um processo, porque às vezes as pessoas acham que elas têm que ser radicals. Tipo, eu vou sair do zero para ser vegano. Isso não é possível, né, Hugo? Até é possível. A palavra radical, dependendo do vegano que você conversar, ela vai falar, radical é matar um porco. Porque é, né? É. Mas você fazer qualquer mudança brusca na sua vida, se não fizer sentido para você, você vai voltar atrás. Então, as coisas têm que ir ganhando um sentido novo. A gente passa muito tempo entendendo que é normal ter esse poder sobre os animais. Então, para mim, começou como um questionamento sobre as relações de poder como um todo. Eu não quero ter esse poder. E para mim, é o que basta. Eu não quero ter o poder de criar, matar e comer. Entendeu? E eu também não quero ter o poder de pagar alguém para fazer isso por mim. Então, eu começo a escolher, dentro de um mecanismo capitalista, onde eu vou colocar o meu dinheiro. A gente tem uma ideia de que o veganismo é uma coisa muito cara, muito elitista, né? E aí, eu conheci a Regina Tcheli, aqui no Rio de Janeiro, lá do Favela Orgânica. E ela produz comida, ela cozinha, né? Vende comida com orgânicos e tudo vegano dentro do Morro da Babilônia. Então, ela fez assim com a minha cabeça. De uma chacoalhada. Chacoalhada. Ela falou assim, pera, então é possível? E eu descobri que a questão do desperdício é um dos principais pontos para serem falados. O que aquela mulher faz com uma jaca, você não está entendendo. O caroço da jaca vira ricota. Você fala assim, não, mas deve ser uma delícia. Deixa eu te falar uma outra história que eu achei bem interessante. Essa história de você se autodenominar Vegetal Influencer. Como é que pintou esse termo na tua cabeça? É, foi uma brincadeira que um amigo meu fez comigo, de trocadilhos, e acabou chegando nisso. É uma longa história, assim. E acabou chegando nesse Vegetal Influencer. Eu gosto desse nome, porque, primeiro que nunca tinha ouvido, né? Me senti meio assim, de certa forma, original na questão. Mas, porque é uma coisa que está fazendo tão bem para mim nesse momento, sabe? Me trouxe, essa parte ambiental me faz sentir útil em relação a ela. Na parte da saúde, me dá uma disponibilidade física, vocal. A pele fica mais bonita, o cabelo cresceu que nem uma loucura. Então, assim, a minha testosterona aumentou muito. Estou com a testosterona igual que eu não tinha 16 anos de idade, estou com 34. Então, as coisas na minha vida foram melhorando. Não tem como eu virar e falar assim, ah, eu quero voltar a comer e agir da forma que eu agia antes. Mas o veganismo, ele vai para além. Ele vai para os produtos cosméticos, ele vai para as escolhas que a gente faz para além da alimentação. É um estilo de vida, né? E é um movimento político também. Então, hoje eu tenho uma sensação de parte de um todo que me faz sentir tão bem que chega a ser quase espiritual. É uma... Eu optar por fazer coisas veganas, para mim tem o mesmo poder que para outras pessoas que têm uma determinada reza, um determinado ritual, etc. Nossa, que máximo! Eu me sinto tão bem, é tão gostoso, que eu não quero largar essa sensação, entendeu? O dia a dia da gente é uma sucessão de escolhas, que podem fazer bem para a gente ou não. Eu quero o máximo de escolhas que me façam bem. Agora, para quem quer começar, me dá uma dica. Se alimentar de informação. Então, seguir as contas que falam sobre isso. Vegano periférico eu adoro, porque deselitiza o veganismo no sentido alimentar. Regina Cieli, no Instagram também, com favela, underline orgânica. Eu estou sempre postando no meu Instagram também, falando sobre isso e indicando outras contas. Porque eu acho que a gente se alimentar desse tipo de informação faz com que faça sentido para a gente. E qualquer coisa que eu te falar agora, faça isso, não vai fazer tanto sentido se você não estiver alimentada com esse tipo de informação, entendeu? Vai virar uma obrigação, vai ser aquela coisa que você esquece de fazer. Qual dica que você daria para as pessoas que querem se tornar veganas porque elas acham que é uma rotina cara? Ah, não, veganismo é caro, você tem que comprar todos os produtos. Quando a gente fala sobre isso, é importante lembrar que a carne é um símbolo de status. Então, eu não posso chegar para uma pessoa que está procurando determinados símbolos de sucesso na vida e dizer para ela, é só você não comer carne. Porque eu tive a oportunidade de comer carne até que você chega, você está entendendo? Então, a gente tem que ser muito delicado e muito respeitoso nessa forma de se comunicar com pessoas, fazer a relação do veganismo com pessoas que não podem comprar carne, é isso que eu quero dizer. O veganismo, em tese, não é para ser mais caro, muito pelo contrário. Os vegetais são mais baratos do que os produtos de origem animal. O que as pessoas têm essa impressão é justamente por conta dos industrializados. Elas chegam no supermercado e elas olham um queijo que custa R$40,50 e falam, peraí gente, eu não vou pagar isso num queijo. Já existem marcas e marcas chegando para isso. Tem receitas que você pode fazer em casa, com batata, com outras coisas que ficam ótimas na pizza e por aí vai. Você passa essas receitas nessas mídias sociais? Eu não passo tanta receita porque ainda não é muito o meu foco, vamos dizer assim. Mas eu compartilho muito dos outros. Certo. Acho que eu sou melhor dando a voz para os outros nessa parte de receita do que cozinhando. Como é que é o teu Instagram e o teu Facebook? Meu Instagram é Hugo Bonemer, tudo junto. Então, ótimo. Então você vai passar a postar mais receitas para a gente seguir e fazer essas receitas. Combinado. Hoje eu consigo fazer, por exemplo, um litro de leite com 70 centavos. Semente de girassol fica uma delícia. Para cada um dos substratos que eu vou usar para fazer o leite, eu vou usar para uma coisa específica. Se eu quero um leite um pouco mais com gosto específico, eu vou usar uma outra castanha. Mas para o leite, por exemplo, para receita ou para misturar com chocolate, é o leite de girassol. É para ficar baratíssimo. Tem a consistência que eu quero. Tem proteína, tem cálcio, tem tudo que eu preciso. E não é uma coisa assim, tem que ser assim, senão você está errado. É uma experiência tão gostosa que você quer continuar fazendo. Foi muito bom te receber aqui. Muito obrigada. Cada um respeita o animal de um jeito. Eu resgato, cuido, boto para adoção. Você não come. Você faz um trabalho bem bacana também. E a gente aprende um com o outro. Obrigado. Obrigado por me convidar. Mudanças de comportamento nem sempre são fáceis. Mas depois dessa conversa com o Hugo, vimos que é possível, né? Bom, na próxima semana, aqui no Bate-Papo em Movimento, você vai entender como o engajamento do jovem na causa animal pode impactar no que a natureza e o meio ambiente vão oferecer para as novas gerações no futuro. A gente vai fazer uma pausa para os comerciais e no próximo bloco voltamos para o quadro Saúde em Movimento com a Daniela e a doutora Juliana Trigo. Mas antes, dá uma paquerada no Onofre, esse bebezão super mimado e preguiçoso. Ah, e só para lembrar, além do Onofre, existem mais 500 animais na ONG precisando de você. E existem várias formas de ajudar. Apadrinhamento, sócio, rifas. Entre nas nossas redes sociais e escolha uma delas. Não sai daí, a gente volta já já. Somos a ONG Paraíso dos Focinhas. Em 10 anos de história, já ajudamos mais de 5 mil pelunas. Com muito esforço e determinação, nos tornamos uma das maiores ONGs do país, com três sítios, enfermarias e áreas de lazer, abrigando 500 animais entre cães, gatos e cavalos. Você pode fazer parte desse lindo trabalho. Você também pode salvar vidas de quatro patas. Faça uma doação. E aí E aí A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o CatBom você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado Sanitário CatBom. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial, conte conosco. Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta, capital das cestas. Estamos de volta e agora vamos falar sobre saúde animal no quadro Saúde em Movimento. E o tema de hoje são os benefícios da suplementação em cães e gatos. Vamos ver o que a doutora Juliana Trigo tem a nos dizer? Olá, bom dia! O quadro Saúde em Movimento está começando agora. E hoje a doutora Juliana Trigo vai nos esclarecer sobre a importância da suplementação com probióticos para cães e gatos. Os nossos internautas mandaram algumas dúvidas. A primeira delas é... Para que servem os probióticos para cães e gatos? Dani, os probióticos são excelentes para auxiliar na absorção de nutrientes por parte dos animais. O animalzinho que ele toma probiótico vai ter uma melhoria na absorção dos nutrientes. Os probióticos auxiliam na produção de vitaminas. Além disso, excluem por competição bactérias que são maléficas do intestino desse animal. E muito importante, auxiliam no estímulo ao sistema imune desse animalzinho também. Então, o probiótico serve para várias coisas, mas essas que eu citei são as principais. E nós entendemos que eles são extremamente benéficos à saúde dos animais. A próxima dúvida é a seguinte. Quanto tempo demora para o probiótico fazer efeito? Bem, quando o animal ingere o probiótico, teoricamente ele já começa a fazer efeito. Já vai começar a atuar no organismo do animal. Os efeitos, digamos assim, os benefícios desse efeito vão ser notados com o uso do tempo desse probiótico. Principalmente quando a gente está falando do uso para manutenção da microbiota intestinal saudável desse animal. Não vai demorar para o tutor começar a observar uma melhora nas fezes, na qualidade das fezes. Uma melhora na qualidade do pelo, da pele, do estado geral desse animal. A próxima dúvida é a seguinte. Quais são as doenças que podemos prevenir com o uso de probióticos? Olha, o probiótico, ele auxilia na prevenção de várias doenças intestinais. Por exemplo, a síndrome do intestino vazado, que é uma síndrome, inclusive, comum também, pode acontecer com frequência nos seres humanos. A desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, ou seja, o aumento de bactérias maléficas, sobrepõe muito a presença de bactérias benéficas para o intestino. Isso pode levar a uma infecção intestinal, a uma diarreia, inclusive até uma diarreia grave. Também, os probióticos são excelentes para auxiliar em tratamentos de doenças, como, por exemplo, alergia alimentar, diarreias provocadas por intoxicações, desde brandas até severas. Outro caso também que o probiótico, ele é indicado, é pós uma antibiótico-terapia prolongada e até uma quimioterapia. E, doutora, uma última pergunta. Podemos dar probiótico para um filhote? Olha, Dani, não só pode como deve. Por quê? Porque, além de ser uma fase em que exigem vários outros cuidados com a saúde desse animal, é uma fase em que o animalzinho vai ser submetido ao protocolo de venifugação e de vacinação. Com relação à venifugação, por que o uso de probiótico é interessante? Para recompor a microbiota intestinal por conta do uso de venifugos. E vacinação? Sabemos que os probióticos, eles auxiliam no estímulo, na melhoria do sistema imunológico. Então, é interessante na fase de vacinação, na fase de protocolo vacinal do filhote, o uso dos probióticos. Lembrando, pessoal, que probiótico é benéfico em todas as fases da vida desse animal. Filhote, adulto, pro velhinho, só traz benefícios à saúde. Esse foi mais um quadro Saúde em Movimento. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco sobre o tema. E não se esqueça que na semana que vem a gente tem um encontro marcado para falar mais sobre a saúde dos nossos pets. Até lá! As dicas da doutora Juliana são sempre ótimas. Obrigada, Juliana. Obrigada, Daniela. E você já sabe, agora a gente tem aquela papeleta de adoção com uma foto linda do suspiro. Divulgue, compartilhe. E aproveita que você vai estar lá nas nossas mídias sociais e divulga também a rifa que está rolando. Cada número custa R$ 25. E você pode se dar bem saindo motorizado com o Fiat Mobi zero quilômetro. O link está aqui no rodapé do vídeo. O Em Movimento volta depois dos comerciais. Até já! Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Paraíso Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira que seja acessível com profissionais experientes. E o melhor de tudo é que destinamos 20% do lucro para apoiar no tratamento dos animais desgatados pela ONG Paraíso dos Cucinhos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super Rifa da ONG Paraíso dos Cucinhos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar. Só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo e presenteando quem você gosta, capital das cestas. No movimento legal de hoje, convidamos o deputado federal Ricardo Izá, que é uma das maiores referências nacionais no combate aos maus-tratos aos animais e que vem desenvolvendo um longo trabalho legislativo dedicado à proteção. Olá! Tudo bom, deputado? Como vai o senhor? Tudo bem. Um prazer participar com você do programa, viu, Aline? Para começar, por que o senhor escolheu a causa animal como uma plataforma política de atuação? Há muito tempo não era comum que os deputados trabalhassem essa causa. E, graças a Deus, agora a gente está com um monte de gente bacana lutando por eles. Na verdade, quando eu me elegi a primeira vez, eu me elegi baseado na plataforma de defesa da vulnerabilidade, dos mais vulneráveis. Então, eu trabalhava muito a questão das APAES, dos asilos. Foram eles que me elegeram no primeiro mandato, em 2010. E eu estava um dia tomando café com a minha filha aqui em casa e ela me perguntou, ela tinha seis anos de idade, ela me perguntou, pai, o que o deputado faz? Eu disse, a gente faz lei para melhorar a vida das pessoas. E ela parou um pouquinho, pensou, eu fico até emocionado, mas ela falou, se vocês cuidam das pessoas, quem cuida dos animais? Foi uma pergunta super profunda para uma menina de seis anos, né? E naquele momento eu resolvi também abraçar a bandeira dos animais. Então, levantamos todos os projetos que tinham permitido na Câmara dos Deputados, criamos a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais, em 2010, na Câmara dos Deputados. E o que é uma Frente Parlamentar? São vários deputados que a gente colhe assinatura para defender o mesmo interesse de partidos diferentes, de estados diferentes. E foi difícil na época a gente colher essas assinaturas, porque o pessoal ria quando a gente falava em direitos dos animais, em 2010, na Câmara dos Deputados. Eles só tomaram noção da importância do assunto quando em 2011 teve um movimento que chamava o Movimento Prioridade Nunca Mais, que as pessoas foram para as ruas, pedindo o fim da crueldade contra os animais. E aí eu vi os deputados me procurando e levando a sério, assinando, porque perceberam que era um anseio da população também a proteção animal como matéria a ser debatida no Congresso Nacional. Eu sei que o senhor teve alguns problemas com relação a emendas parlamentares para castramóveis, né? Porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária deu uma encrecada em alguns casos. Me conta como foi isso. A gente vem lutando há praticamente 10 anos para criar a rúbrica no orçamento, para poder atender os municípios com equipamentos veterinários, com insumos veterinários, para que possa existir a política pública de castração, controle populacional de animais. Hoje, um casal de cachorros, em 10 anos, ele gera 14 mil descendentes diretos. E com isso vem as zoonoses, né? Que são transmissíveis ao ser humano. E é mais fácil você prevenir do que remediar um caso de leishmaniose, por exemplo. Tem dados da Organização Mundial da Saúde que mostram que cada um real que você investe em controle populacional, combate à zoonose, você economiza 27 reais em saúde humana. Então, além de respeito aos animais, é saúde pública também que a gente está fazendo. Claro. E conseguimos essa rúbrica com muito custo. Só em São Paulo eu enviei 158 castramóveis para os municípios trabalharem em consórcios intermunicipais. Mandamos recursos para insumos. Só que, infelizmente, na presidência do Conselho de Medicina Veterinária de São Paulo, tinha uma pessoa que era contra as políticas de castração através de mutirão de castração e usando castramóvel. Porque eu acho que preocupado com reserva de mercado, mas a população carente, o animal de rua, ele não vai até a clínica veterinária para fazer a castração. Então, demorou, mas agora teve uma mudança no CRMV aqui e a nova diretoria é mais compreensiva, está jogando mais do nosso lado. E não está se opondo a políticas públicas do Ministério da Saúde. E tem um outro projeto de lei que eu achei bem bacana também, que fala sobre essa questão da eutanásia. Me explica um pouquinho como funciona e do que se trata. Na verdade, já é lei. Foi sancionada agora, recentemente, pelo presidente. Passou nas duas casas, foi sancionada e agora fica proibida a eliminação de cães e gatos sadios nos centros de zoonose. Porque em muitos estados, quando a gente presidiu a CPI dos maus-tratos aos animais, a gente rodou o Brasil todo. E a gente viu que em muitos centros de zoonose, o animal entrava vivo e só tinha uma forma dele sair de lá, que era morto. Não existia políticas de adoção, de conscientização, de castração. E além de salvar essas vidas desses animais, a gente vai estar incentivando e não dando outra alternativa, se não a política pública de controle populacional, para as prefeituras adotarem. Não vai se mais controlar a população de cachorro e gato através da eutanásia. E sim através da castração. A castração cirúrgica, da implementação de políticas de conscientização, de tutela responsável, contra o abandono. Então, eu acho que é um projeto muito importante que além de salvar vidas, vai implantar as políticas de castração no Brasil. O senhor acha que a lei de sanção foi um marco para a proteção animal? Eu acho que foi o começo. Foi o começo. Foi a principal mudança que a gente teve na legislação. Acho que o Brasil hoje é carente de muitas mudanças na legislação. O Código Penal, agora a gente está contemplando com penas mais severas, cães e gatos, agressões a cães e gatos. Mas, infelizmente, os outros animais não estão fora dessa legislação. A gente precisa mudar isso. Porque os outros animais também merecem respeito, também sentem, sofrem, têm dores. Então, tem um projeto que chama Animal Não É Coisa, que é de nossa autoria, que já passou na Câmara, já passou no Senado. Infelizmente, está parado na Comissão de Meio Ambiente porque a presidente da comissão, Carla Zambelli, é contrária ao projeto que ela não coloca para pautar. Eu estou até com um adesivinho dele aqui. Ai, que massa! Para o pessoal colocar o hashtag Animal Não É Coisa. Vamos colocar, hashtag Animal Não É Coisa. E pressionar os deputados para votarem logo nesse projeto. Só falta passar nessa comissão para ir para a sanção presidencial. Eu acho que é o projeto mais importante que tramita no Congresso hoje de proteção animal, porque ele vai mudar a realidade. O animal vai poder ser autor das ações judiciais. Então, com isso, muda toda a questão da tutela jurisdicional do animal. E a gente tem muitas outras mudanças que têm que ser feitas. O Brasil hoje é campeão mundial em atropelamento de fauna. São 475 milhões de animais mortos todos os anos nas estradas do Brasil. A gente tem um projeto que foi feito com a Universidade de Lavras que já está pronto para ir para o plenário que cria políticas mitigatórias. Não é legal ter o título de campeão de atropelamento de animais. A gente está dando um passo de cada vez, mas a gente está dando passos mais largos, o que eu tenho percebido de um tempo para cá. Existia uma nulidade de leis voltadas para os animais e agora a gente está vendo parlamentares atuando com força. A opinião pública também pressionando. E eu acho que isso é uma dobradinha bacana, que tem futuro, que faz com que a gente tenha esperança de que os animais tenham voz finalmente. Quero agradecer muito aqui a sua entrevista online para a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Um beijo para a sua filha, responsável por tudo, pelo começo de tudo. Tá bom? Obrigado pela oportunidade de a gente tocar nesse assunto que cada vez está ficando mais importante a gente conscientizar as pessoas. E queria pedir para todo mundo ajudar a gente nas redes sociais com o hashtag animal não é coisa para fazer aquela zambela e colocar o projeto para votar. Vamos botar, vamos marcar ela. Arroba dela e animal não é coisa. Um abraço. Obrigada. Obrigado, fica com Deus. Obrigada. Ah, nosso programa está terminando. Mas semana que vem tem mais em movimento para vocês. Até domingo, pessoal. E não se esqueçam, entrem nas nossas redes sociais e nos ajudem a cuidar dos 500 animais que vivem sob nossa tutela. E não se esqueçam, entrem nas nossas redes sociais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto